Oi! Hoje vamos fazer um vlog sobre a Netflix. Mais especificamente, o que a gente assiste da Netflix. Todo mundo já conhece as séries Demolidor e Jessica Jones, que são inspiradas nos quadrinhos, mas existem outras séries originais da Netflix que a gente queria falar pra vocês. Vamos começar pelos dramas. Mas vamos começar com Sense8. Sense8 é uma série sobre oito pessoas que existem em vários lugares do mundo, mas elas estão mentalmente conectadas e tá tudo junto, misturado. Você tem que passar o terceiro episódio pra você conseguir entender alguma coisa do que tá acontecendo pra depois você conseguir gostar da série totalmente. É isso aí. Melhor resumo que já ouvi. A próxima série é House of Cards. O drama acompanha a carreira de Frank Underwood, só que o legal é que tem toda aquela quebra de corta parede, então ele conversa com você enquanto você tá vendo a série e deixa muito mais interessante. A série já foi indicada a diversos prêmios e ganhou por vários também, então acho que vale a pena te dar uma olhada. A próxima obra média é um pouco clichê porque todo mundo já conhece, mas é muito boa, então a gente também quer falar, que é Orange is the New Black. Orange is the New Black é sobre a Piper, que se entrega e vai cumprir a pena em Litchfield, uma penitenciária feminina. Um dos pontos altos da série é que ela tem um elenco bem diversificado e você consegue se interessar pela história de todas as personagens por elas serem tão diferentes entre si. Outra coisa bem legal é que eles não falam apenas sobre o presente, do que tá acontecendo na penitenciária, eles também falam sobre o passado dos personagens, então você vai conhecendo elas um pouquinho mais a fundo. A próxima série é Grace e Frank. Grace e Frank conta a história de dois casais que as mulheres descobrem que os maridos tinham um caso por muitos anos e aí elas não se davam muito bem e elas se veem numa posição de ter que lidar com o divórcio sozinhas. Saul e eu estamos em amor. Desculpe? Você é gay. Nós queremos se casar. Ah, casar! Porque nós podemos fazer isso agora. Eu sei, eu mostrei esse fundraiser. O legal da série é que não só mostra a Grace e a Frank tendo que lidar com o divórcio e serem idosas e tudo mais, mas também os filhos, como eles ficam em relação aos pais se separando e os pais saindo do armário também. E eles são adultos, eles não são crianças como todas as outras séries. Então é muito divertido ver esse relacionamento. A próxima série é Unbreakable Kimmy Street. A série conta a história de Kimmy, uma mulher que tinha sido presa num bunker por 15 anos por um padre louco. E aí quando ela sai do bunker, ela decide morar em Nova York e viver como se ela não tivesse ficado 15 anos presa, sabe? Ela não quer se prender ao que aconteceu no passado. Ela também esconde de todo mundo que ela tava no bunker. Ela não quer que ninguém tire proveito nem sinta a pena dela porque ela passou por isso. Ela quer que as pessoas julguem ela pelo que ela é. A próxima série é uma série maravilhosa. Maravilhosa. Na verdade ela ainda não é da Netflix. A Netflix comprou os direitos pra fazer a terceira temporada e eu estou esperando ansiosamente. Ela se chama Black Mirror. Black Mirror não é uma série que tem continuidade. Cada episódio fala sobre algum tema, mas todos eles envolvem um futuro distópico. Ou seja, tecnologia do narrado. Os episódios tem mais ou menos a duração de Sherlock. Uma hora, uma hora e meia, não lembro exatamente. É um grande episódio. É um grande episódio, exatamente. E é sensacional. Eu realmente queria conhecer os roteiristas pra poder entender como é que eles pensaram nisso. Porque tipo, é maravilhoso. Eu não sei explicar. É bom. Só assistam. Confio em mim. Por favor. A próxima série é uma série documental da Chelsea Handler chamada Chelsea Dunn. São quatro episódios sobre assuntos polêmicos, como racismo, casamento, drogas e tecnologia. Minha toda razão de fazer um documentário é porque eu estou questionando coisas que eu nunca fiz antes. E dizendo ao mundo, isso é como eu sinto. Basicamente, ela tenta essas quatro coisas pra descobrir um pouco mais sobre como é viver esse universo. Então, além dela sair nas ruas pra fazer entrevista e documentar as descobertas dela, ela também faz um jantar com amigos que passam por outras situações. Então, ela faz um jantar com amigos que já sofreram racismo. Um jantar com amigos que já são casados e não são casados. Um dos melhores episódios, pra mim, foi o tecnologia. Porque é uma coisa que os pais conseguem solucionar bastante. Porque é a Chelsea falando, gente, eu não entendo o que está acontecendo com essa tecnologia. Então, se você gosta de documentário, se você quer um pouco de comédia quando você está assistindo um documentário, a indicação é a Chelsea. É muito bom. A nossa última série é uma série que eu não sei muito bem classificar o que é. Ela se chama Master of None. Quem viu Parks and Recreation deve conhecer o Aziz Ansari. Aziz Ansari. Aziz Ansari. Aziz Ansari. Aziz Ansari. Não é muito famoso. Ah, não sei. Quem assistiu Parks and Recreation conhece o Aziz Ansari de lá. E essa série é de lá. De lá. De lá. as outras pessoas... ... erel.